Falando de Vida, com o Padre Sérgio, um encontro com Deus na sua tarde. A primavera é uma estação de renovação. Esta primavera, quando ela está na dinâmica interior dos nossos corações, não importa a estação em que nós estejamos, há sempre um canto ali da nossa personalidade, da nossa vida, que o jardim está florescendo. É preciso ter olhos para perceber. Às vezes, há alguma ocasião, alguma área da nossa vida que não esteja florida. Mas olhe, olhe bem e você perceberá que mesmo talvez naquelas épocas, naquelas circunstâncias mais áridas, em algum aspecto, ali haverá uma flor para alegrar o seu dia. É outono. Mas quem está em Deus e está no amor, vive num estado primaveril. É nesta esperança que eu chego a você nesta tarde, nestes dias primaveris, porque a dinâmica do Espírito Santo é uma dinâmica primaveril, que eu chego a você e saúdo, desejando que a paz do nosso Deus seja com você, no seu caminho, na sua vida. E hoje, para mim, é um momento de alegria, é um dia de alegria, porque logo mais, às 19 horas, na Igreja da Glória, será o lançamento do meu novo livro, Meu Coração no Teu Coração. Então, participe, já fica o meu convite. Eu fico muito alegre e também muito feliz por poder partilhar com você este instante. Nós estamos nesta dinâmica do Espírito Santo, nesta dinâmica desses 50 dias do nosso caminho, já indo para o dia de Pentecostes, no próximo domingo, já será domingo de Pentecostes, e estamos hoje no quinto dia da novena de Pentecostes. E o tema de hoje é este derramar do Espírito Santo, e nós estamos contemplando como é que o Espírito Santo, ele se derrama nas circunstâncias diversas da nossa vida. Hoje, nós contemplamos assim, o Espírito Santo como Senhor e Criador. E por isso vamos orar. Tu que és, ó Deus, nosso Criador, nosso Deus, vem inspirar esses filhos Teus. Em nossos corações derrama a Tua paz, um povo renovado ao mundo mostrarás. Por isso é que ao rezar, em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do Teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem do Teu favor. Porque sem Ti ninguém, ninguém pode ser bom, só Tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos sempre agir à luz do Teu saber, à força do Teu querer, a fim de que possamos juntos construir. E juntos, cantaremos sem cessar, cantos de amor para Te exaltar. És Pai, és Filho, és Espírito de paz. Por isso, em nossa mente, sempre reinarás. Amém. Amém. Bendito seja Deus. A ação do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo. Que é um derramar que provoca, que suscita carismas na igreja. Estes carismas que não cessaram no tempo dos apóstolos, como dizem alguns. A igreja hoje precisa destes carismas do Espírito. E por isso, vamos ver o que o apóstolo Paulo, ele escreve. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos de 4 a 11. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Diz-nos o apóstolo Paulo, Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro, a fé, pelo mesmo Espírito. A outro, a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. A outro, o dom de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, a variedade de línguas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas, um e o mesmo Espírito é que distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Veja que é o Espírito Santo, aquele que distribui estes dons para a nossa vida. E estes dons, estes carismas do Espírito, eles são os sinais que atestam com o poder. A mão do Senhor era com eles. E assim, eles podiam curar os enfermos. Eles podiam anunciar o nome de Jesus. E nós cremos que estes dons, estes carismas do Espírito Santo, eles estão presentes na igreja hoje. Também nos nossos dias. Quando aqui se fala de profecia, não é adivinhação de futuro, mas é aquela palavra eficaz que Deus, às vezes, manda, em alguma circunstância, para iluminar algo que esteja acontecendo. E Ele envia o seu Espírito para dar esse discernimento. Esta nova língua, estas novas línguas, que é uma linguagem interior. Alguns criticam até o dom de línguas. Mas o que é o dom de línguas? Senão esse balbuciar do Espírito. Aquilo que o mesmo apóstolo Paulo, ele diz na sua epístola aos romanos, no capítulo 8, versos 27 e 28, quando ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo mesmo vem. E Ele ora em nós, através de gemidos inefáveis. Então, nesta linguagem nova do Espírito, que nos faz concentrar, que nos adentra, que nos dá discernimento, neste dom simples do Espírito, e que não precisa de controvérsias, precisa de abertura do nosso coração, para que possamos experimentá-lo. E você vai perceber como este dom do Espírito, Ele ajuda você na sua vida interior, na sua dinâmica interior. E assim, cada um destes carismas do Espírito, quem sabe, nós ainda desenvolvamos aqui, no nosso Falando de Vida, uma série sobre estes carismas do Espírito Santo, pelo menos um pouquinho, alguns toques, para que você possa também se aprofundar e perceber como que o Espírito Santo hoje, no meio da igreja, Ele continua realizando, suscitando estes carismas, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que este pastoreio concreto de Jesus, na vida das pessoas, na vida da igreja, este pastoreio, Ele venha. Quem de nós não necessita, em algum momento, ser curado nas suas feridas? Quem não precisa de uma libertação profunda? E tudo isso, o Espírito Santo, Ele desperta, Ele realiza na igreja, Ele quer nos dar esta dinâmica, para nos levar a uma vida mais plena, no Seu amor. Que você, portanto, possa se abrir, e é o Espírito Santo quem dá e como lhe apraz, diz o apóstolo Paulo. Não sou eu que vou escolher, mas se eu me abro, é desejo do Espírito, dar-me, comunicar-me, estes dons. Vamos orar então, neste instante. Vamos nos abrir ao Espírito Santo, como igreja que oramos. Espírito Santo, reinflama em mim, em toda a igreja, os carismas, para a maior glória do Pai, por meio de Jesus, e pelo bem de todas as pessoas, a quem, como igreja, nós somos enviados. Espírito Santo, reinflama em mim, e em toda a igreja, os carismas, para a maior honra e glória do Pai, por meio de Jesus, e pelo bem, de todas as pessoas, a quem, como igreja, nós somos enviados. Ó Espírito Santo, eu me abro, ó Espírito Santo, usa-me, ó Espírito Santo, eu quero ser teu instrumento, eu sou fraco, mas eu quero ser teu instrumento, Espírito Santo de Deus. Amém. Continuemos a orar, abençoando agora, o copo com água. Senhor Deus e Pai, pelo nome santo de Jesus, nós te damos graças, por todos os teus dons, por todas as formas, que o Senhor usa, para que nós tenhamos, uma vida mais plena. Obrigado por este elemento, que é a água, por isso eu quero pedir a tua bênção, sobre esta água, que o Senhor use desta água, para comunicar, saúde ao nosso corpo, e a nossa alma, digna te abençoar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba agora na fé, do seu copo com água. Bendito seja o nome do nosso Deus, por mais este nosso encontro. Agradeça sempre, por todas as dádivas, que Deus dá a você. E hoje, eu quero dar graças, muito especialmente, pelo lançamento do meu livro, Meu Coração, No Teu Coração. Daqui a pouquinho, às 19 horas, na Igreja da Glória. Eu creio que, será uma contribuição, para que você, ame mais, conheça mais, o Coração de Jesus, e filtre, os próprios sentimentos, do seu coração, no Coração de Jesus. Tá bom? Você é meu convidado, eu aguardo você, logo mais. Mas, amanhã, eu estarei de volta, aqui com você, pela nossa Web TV, a Voz Católica. Divulgue. Divulgue o nosso programa, divulgue a nossa Web TV, compartilhe, compartilhe os vídeos, com os seus amigos, apresente-lhes, o Falando de Vida, tá bom? Isso tudo, é, um motivo de alegria, é uma forma, da gente também, poder, evangelizar. Fica na paz, e até amanhã, que Deus te abençoe, rica, e abundantemente. Falando de Vida, com o Padre Sérgio, um encontro com Deus, na sua tarde. Música 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 Música